Que categoria, que categoria Já estamos de volta a Futebol Esporte Show aqui na TV Sorocaba, SBT Aqui é o seguinte, eu e a Aline Tarício todo sábado, aqui só tem fera Parece o que? Repete aí, vai! Ah, parece uma selva! E agora chegou o momento da sua participação Você que durante toda a semana manda seu recado, seu comentário, sua crítica, sua cornetada pelas redes sociais Vai lá no arroba marcel capretes Interaja conosco pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, nosso canal do YouTube Pelo LinkedIn, aonde você quiser, eu leio tudo, hein? E quem chega com as perguntas é você, Aline Tarício, pois não, Aline? Isso aí, Marcel! E hoje a gente tem uma afirmação, hein? Nós vamos começar com uma afirmação, não é uma pergunta, não Afirmando aqui o Lucas de Tatuí Marcel, você está certo, o Palmeiras é o melhor time do Brasil Ah, olha só, cara, o que o pessoal pegou no meu pé que eu falei, né? Não, o Palmeiras vai passar pelo Atlético Mineiro na Libertadores Palmeiras tem um time forte, cascudo Tá aí, ó, deu no que deu Agora, esse negócio de melhor time do Brasil é bem relativo, tá? O melhor O que é o melhor pra você, telespectador? Você ligado aqui com a gente É quem tem jogadores mais decisivos? É quem tem jogadores mais caros? Depende! Eu não gosto nunca de individualizar um jogo que é coletivo O futebol é 11 contra 11 É tão complexo um jogo de futebol Pode acontecer mil e uma coisas numa partida Uma bola na trave, uma expulsão Tudo muda Então ficar cravando não Esse é o melhor Esse vai ganhar Não rola, não rola, tá? Isso aí fica bonito, fica legal falar Mas no final das contas não é assim Eu vejo um Palmeiras muito cascudo E eu vou dizer agora, hein? Em outubro A final da Libertadores é só em novembro 27 de novembro você acompanha aqui na TV Sorocaba SBT Pra mim o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores O Palmeiras vai ganhar do Flamengo Não vai dar espetáculo Mas eu vejo um verdão muito mais cascudo Muito mais pronto pra essa final Do que vejo o bom time O excelente time do Flamengo Mas pra mim o Palmeiras é melhor Eu não sou palmeirense, hein, fera? Vamos com mais perguntas Aqui só tem faixa preta Pois não, Aline? Vamos lá então Nossa segunda pergunta do Ricardo de Tu Marcel, o Roger Guedes vai ser o melhor jogador do Corinthians? Olha só, o Roger Guedes vai ser o melhor jogador do Corinthians? Olha, ele é muito inteligente, né? Ele é muito rápido Ele toma boas decisões Isso é fundamental Agora, o William O que ele vem jogando de bola? Cara, o William é impressionante, né? Esse é o mais rápido nas ações, tá? A gente fala em intensidade Eu sempre vejo intensidade no futebol Como algo complexo, né? Aqui se colocou que intensidade é correr mais O William corre certo O William, ele pensa mais rápido do que todos Ele toca poucas vezes na bola Mas sempre já pensando na próxima ação É só você acompanhar o William Olha atentamente Você torcedor, você acompanhando a gente aqui Pegue o jogo do Corinthians e veja o William Sabe jogar sem a bola Até porque, né? O jogo tem 90 minutos Um pouco mais agora com acréscimos O jogador pega na bola Dois minutos no total O que ele faz os outros 88 minutos? É muito mais importante pra mim Claro que decide com a bola Mas e aí? O jogador longe da bola Não quer dizer longe do jogo E o William sabe jogar É um cara forjado na Premier League Vem aqui no Brasil e deita, tá? Então, respondendo Você que mandou a pergunta, meu amigo É o seguinte Pra mim, o William e o Roger Guedes São os dois que vão desequilibrar Mas, ó Renato Augusto e Juliano Também são muito feras O time do Corinthians promete, hein? Pra esse ano E sobretudo pro ano que vem Até porque ainda é um time em construção Mais perguntas Que categoria? Vai lá, fera Manda no arroba Marcel Capretti Estou esperando Quero muito a sua participação, hein? Pois não, Aline? Vamos lá, terceira e última pergunta O São Paulo Corre o risco de apequenar Já que ele não ganha mais nada? É a pergunta da Karina De Itapetininga Karina, é o seguinte, né? Um time pra ser grande São vários fatores Pra gente considerar O São Paulo Ele tem uma história Tem uma torcida gigantesca Tem patrimônio Querendo ou não Isso conta, né? Agora A questão de jejum Incomoda Sabe por que o São Paulo Nos últimos 12 anos 13 anos Tem um título paulista Desse ano E tem uma sul-americana Lá atrás de 2012 Como que essa molecadinha Vai torcer pro São Paulo Então hoje A torcida do São Paulo É a terceira maior do Brasil Daqui 10 anos Eu não sei O Palmeiras ganhando tudo Do jeito que tá Sempre em finais Sempre brigando por conquistas E o São Paulo Lá atrás De novo, né? A gente fala em São Paulo Perto da zona de rebaixamento Então isso é preocupante Se apequenar Não digo O São Paulo sempre vai ser grande Mas ter um papel De destaque No futebol brasileiro O São Paulo já não tem Faz tempo, hein? Ué Quais títulos importantes São Paulo ganhou? Eu peguei esse recorte aí De 2008 pra cá Gente Com todo respeito Paulistão e Sul-Americana São títulos menores Ué Eu vejo brasileiro e libertadores Como os dois principais São Paulo não ganha isso aí O Palmeiras ganhou O Corinthians ganhou O Santos ganhou Libertadores Em 2011 Fez 10 anos A última do São Paulo Foi em 2005 Não faz tempo, hein? Diretoria São Paulina Abre o olho, hein? Ah, fera Então é isso Você mandou a sua pergunta Não entrou? Nessa semana Continue participando Quero muito a sua participação Viu, fera? Vai lá no Arroba Marcel Capretes Aline Tarício Semana que vem Pode ler a sua pergunta, hein? Mais um intervalo comercial agora Rapidinho Não demora nada Obrigado, viu? Fera Você que escolhe Você que prefere A TV Sorocaba SBT No próximo bloco Tem muito mais, hein? Vamos falar de esportes radicais A gente já volta É gol É gol Futebol esporte show Venha para a Clínica Você mais saúde Jundiaí Consultas e exames para todos Aqui você tem preços acessíveis E médicos sem demora Não tem mensalidade E nem taxas adicionais O agendamento é rápido E você paga apenas o que utilizar Clínica Você mais saúde Jundiaí Rua do Rosário Número 627 no centro Telefone 3395-8337 E WhatsApp 944-98-8337 Vamos falar de coisas boas? Antes era importante ter uma faculdade Mas hoje o importante é ter um diferencial E com a TubeRain Você tem isso com 26 anos de experiência E nem precisa sair de casa Pois nossos cursos de idioma são online Professores e livros exclusivos Para atender as suas expectativas Surpreenda-se Fale com a TubeRain A cirurgia guiada é uma técnica de implantodontia Para aquele paciente que tem medo do dentista É uma técnica que não tem cortes e nem pontos Associando a tomografia com o escaneamento intral do paciente Nós conseguimos produzir uma guia cirúrgica Que funciona como se fosse um gabarito E esse gabarito vai servir para colocar o implante Na posição ideal do seu futuro dente Então você que não consegue sorrir Não consegue se alimentar Priva de ir nos almoços de família Em churrasco com os amigos Essa é a hora de você conhecer essa técnica Cirurgia guiada Vem para a Joycare Ótica Japi Saúde Visual Um novo conceito de ótica Óculos de grau Óculos de sol E acessórios Estacionamento seguro E consultoria de adaptação de lentes E terapia visual Chame agora no WhatsApp Código 11 945404954 Ótica Japi Rua Senador Fonseca 938 Jundiaí A Red House nasceu para transformar a educação Nossa principal missão É entregar o melhor ensino bilíngue Com um currículo internacional de excelência A concepção de uma escola inovadora Se reflete no design de suas instalações Uma arquitetura que foi concebida Para abrigar os alunos com alegria e entusiasmo Desde a infância até a educação fundamental E o ensino médio Preparando os jovens Para uma formação tanto em universidades brasileiras Quanto em universidades internacionais Red House International School Diferente Jeans Jundiaí A loja mais diferenciada de Jundiaí e região O melhor da moda masculina e feminina Pagar caro para andar na moda nunca mais Diferente Jeans Jundiaí Praça Governador Pedro de Toledo Número 34 no centro Em frente à Igreja da Matriz Diferente Jeans Jundiaí Você que busca proporcionar qualidade de vida Saúde, bem-estar e esporte à vida das pessoas Venha para o Vestibular ESEF Inscrições já abertas para o Vestibular 2022 Vestibular 2022 Vestibular 2022 Vestibular 2022 Vestibular 2022 Vestibular 2022